Olá, meu povo lindo do canal Coupa dos Astros, eu sou Martina Bouchakov, estou aqui para fazer uma leitura para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, no signo de Virgem. Vamos ver o que a espiritualidade quer falar aqui para você, Virgem, gratidão. Vamos ver aqui. Virgem. Virgem também. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu like. Vamos ver o que a espiritualidade quer que eu lhe diga nesse momento. Coisas que já estão acontecendo na sua vida podem vir a acontecer. Energia de Virgem. Energia da carruagem, aqui o carro. Cavaleiro de espada. Nossa, quanto movimento, Virgem. Alguns vão se mudar? Caminhão de mudança? Vão pegar transporte? Também ônibus? Navio? Vicar viajar de carro? Muito movimento aqui. Não só seu, mas outras pessoas com você. Se você for se mudar, vai se mudar com outra pessoa junto, né? Vai para sozinho, sozinha. Aqui, o que você vai fazer? Para onde você vai? O que vai acontecer? É como se você não tivesse muita certeza, mas eu vejo você com muita coragem, com muita vontade, com muita determinação para fazer acontecer, né? Tipo assim, onde eu estou, eu não vou ficar. Então, eu preciso me movimentar. Por isso eu vejo esse movimento aqui. Eu preciso fazer essa viagem. Ou eu preciso me mudar. Olha que louca. Você vai, mesmo que de uma forma inconsequente, sem medir muito os prós e os contras. Eu estou vendo aqui. Ou apenas eu vou. Então, Virgem, aqui você vai de qualquer jeito. Você vai se jogar, você vai mesmo. Tá? Você vai fazer essa mudança, você vai fazer essa viagem, mesmo com pouco dinheiro, mesmo dividindo 300 bens no cartão, mesmo devendo. Então, aqui eu estou vendo que você vai. E não vai só, né? Olha, é mudança de casa aqui. Muito provavelmente, tá? Carruagem aqui com quadro de paus. Muito provavelmente você vai mudar de casa aqui. Com certeza. Cavaleiro de paus aqui. Com a cara e a coragem. Entendeu? Cavaleiro de espada, cavaleiro de pau. Com a cara e a coragem aqui. Muitos virginianos vão mudar de casa. Ou de imóvel. Tá? Porque às vezes é seu negócio, você vai mudar o negócio aqui. Princesa de copas. Eu estou vendo aqui propostas muito boas para você realizar isso, tá? De materializar. Olha a diabo aqui. A diabo é a materialização aqui. Propostas que você... Tentadoras. E você vai materializar aqui. Sabe quando tem uma... Tem proposta muito tentadora para você mudar, para você viajar, para isso? Ah, você vai. Eu não estou vendo aqui você... Sabe? Aqui, ó. Não quero mais sofrer. Não quero mais ter perturbação na minha cabeça. Não vou viver mais infeliz. Esse é o lema agora seu, hein? É o lema de virgem. Não vou viver mais infeliz. Não vou. Eu vou com a cara e a coragem mudar. Tu veja uma mudança aqui. Movimentos rápidos na sua vida. Vou pegar aqui o baralho cigano. Vou falar em baralho cigano. Amanhã, dia 6, é a nossa limpeza. Quem ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreva agora. Aí embaixo está o link. Limpeza com mesa radiônica. Mesa radiônica. E essa é do fogo cigano. Nesse mês de maio. É o mês de Santa Saracali. É o mês de Maria também. É um mês muito importante. Mês de maio, meio das mães. Vamos acender sete velas. Uma vela para cada cigano. Três ciganos. Quatro ciganas. Tira essa nhaca de inveja aí da sua vida. Principalmente para você poder realizar isso aqui. Tá? Então é amanhã. Escreve até as oito horas da noite. Do dia 6 de maio. Então aproveite. Se inscreva logo. Tem várias formas de pagamento. Vamos aqui. Vida de virgem. Olha, eu não estou dizendo, gente. Ou vocês vão viajar ou vocês vão se mudar. Não tem erro aqui. E vai ser assim uma decisão de uma hora para a outra. Assim, sabe? Porque alguns estão falando assim. Aí, Martina. Não tenho nem como eu me mudar. Não tenho como eu fazer isso. Você vai... Vai ser assim de repente. Espera aí que eu vou falar tudo aqui para você. Deixa eu só dispor as cartas aqui. Ó. O lugar que você vai morar é um lugar seguro. Tá? É um lugar... Quem está conduzindo isso é um guia ou mentor espiritual. É um espírito de luz. Que está... Que está... Orquestrando esta sua mudança aqui. Percebe? É um guia ou mentor espiritual aqui. E é para um lugar seguro. Totalmente seguro. Você vai vibrar. É uma energia muito boa. Muito diferente do que você tem vibrado. Não sei se você está morando com alguém. Mas eu estou vendo aqui essa... Realmente essa mudança aqui. Eu estou vendo também, Virgem. Que tem alguém que está afastado de você. Né? Que gosta de você. Que ama você. Mas eu estou vendo um afastamento aqui. Parece que vocês já tiveram algum tipo de... Vamos dizer assim... Ou moraram junto. Casamento, alguma coisa. A pessoa está vibrando na sua energia. Essa pessoa aqui... Ela está pensando muito em você. E ela é como se ela tivesse descoberto assim... Eu amo a Virgem. Essa... Aqui eu estou vendo que ela vai fazer uma proposta. Ou quer fazer uma proposta. No coração desta pessoa. Fazer uma proposta de um encontro. De um café. Sabe? De um almoço. De um jantar. De um cinema. Não se chama cinema não. Porque ela quer conversar com você. Entende, Virgem? Mas eu estou vendo aqui que vocês realmente estão... Talvez esteja até bloqueado. Bloqueado essa pessoa. Essa pessoa está vibrando aqui em você. Para lembrar também... A nossa oferenda ao seu Exu do Ouro, hein? Dia 7 de junho. A oferenda importante. As vagas são limitadas. Porque... As vagas são limitadas porque os nomes vão lá dentro das oferendas. Então, eu não tenho como deixar em aberto. Eu não tenho como pegar o nome de milhares de pessoas para botar em oferenda. Então, eu tenho... As vagas são realmente limitadas. Quer transformar a sua vida financeira? Você tem que entregar e se alinhar com... Com um gestor financeiro espiritual. Né? Seu Exu do Ouro. O que é que eu tenho aqui também? Bom... Nessa sua mudança aqui, pode ser que... Não é que se fique prejudicado, mas... Nessa sua mudança aqui, uma criança ou um jovem ou um adolescente vai ter que deixar algo para trás. Tá? Para que você possa realizar essa mudança. Às vezes você tem filhos. Nessa mudança, talvez vai ficar longe de namorado, ficar longe da escola. Tem um sacrifício aqui. Tem um tipo de perda. Pode ser uma perda de uma regalia. Ganha você, perde essa criança ou esse jovem ou esse adolescente. Mas aqui, fala tudo, fique equilibrado. Entra aqui e equilibre as coisas. Porque parece que a vantagem estava maior sobre esta pessoinha e desvantagem sobre você. Agora você arruma isso e equilibra o jogo aqui. Né? Parece que você equilibra o jogo aqui. Viu, Vígia? Vamos ver mais aqui. O que é que a espiritualidade quer? Que eu diga aí para vocês pegarem esse oráculo. Tá muito forte essa vibração aqui de mudança de casa, tá? Mudança de residência. Mudança de trabalho só se você for o dono do negócio. Ou se você for a dona do negócio. Aí você vai mudar o local. Sair de trabalhar em casa para colocar algo fora. Tem quem está trabalhando dentro de casa. Virgem. Paz. Pensamento. Saúde. Amizade. Luína. Amor. Era essa. Luína. Partida. Tá vendo? Alguém vai partir. Vai partir. Eu vou pegar outro baralho aqui. Vou pegar outro baralho cigano aqui para completar. Gente, vocês vão deixar um local sim. Vocês vão partir para outro lugar. Viagem. Pode ser viagem ao trabalho. Pode. Mas é como se eu fizesse em algum tempo. Passando muito tempo. Talvez estabelecendo residência. Ou passando mais de 15 dias. Para quem for viagem aí. Olha, tem amor chegando aqui na sua vida. Tá, virgem? Realmente aqui, ó. Paixão. Alguém vai sim embora. E não volta mais para esse lugar, tá? Realmente. Tem uma pessoa especial já chegando na sua vida. Você vai ter um amor tranquilo, pacífico, honesto, verdadeiro. Aqui tem uma pessoa aqui que só fica pensando em você o tempo todo. Uma pessoa do seu passado. Uma pessoa que, de alguma forma, travou a sua vida. É uma pessoa possessiva. Uma pessoa de um temperamento tanto difícil. Ela não tira você do pensamento. Todo dia, toda hora. Não tem jeito aqui. E aqui nós já vimos essa partida aqui. Né? Tá toda orquestrada aqui por um guia aumentou espiritual. Tá? Então, assim, não tenha medo. Não tenha receio. Não fique em dúvida. Só entregue. Né? Pois é. Aqui eu ofereço vocês, vocês fazerem uma aliança com o seu eixo do ouro. Que ela tanto pode ser individual quanto coletiva. A individual só tem 30 vagas por mês. E a coletiva vai ser agora dia 7 de junho. O link tá aí abaixo, tá? O seu eixo do ouro. E a limpeza. A limpeza é amanhã. A limpeza é amanhã. Então, não deixe de fazer essa limpeza. O valor é simbólico de 57 reais. Pai e mãe, pode escrever seus filhos. Porque a gente tem que cuidar da energia dos nossos filhos. Que a gente não sabe por onde eles são do menos. Tá bom? Gratidão a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fiquem com Deus.